Estou aqui hoje na loja Superfície Revestimentos com essa gama imensa de opções de várias capas de tijolinho muito usado na construção e usado hoje como elemento decorativo muito atual que são os tijolinhos. A gente tem uma infinidade de opções e eu vou começar a falar para vocês um pouco sobre as opções que a gente tem. Tijolinho, ele antes era usado como um elemento construtivo, a gente via muito tijolinho maciço e hoje a gente usa muito ele como um elemento decorativo de paredes, de cozinha, de banheiros, de área externa, de varandas. Então qualquer ambiente da casa, quando a gente usa um elemento rústico como a capa do tijolinho, que a gente vai falar dela e dos materiais que são compostos esses elementos decorativos, é um elemento que traz vida para uma casa, pode ser utilizado junto a espelho, junto a outros materiais mais clássicos e que fica uma decoração muito bacana. Então a gente tem vários tipos, as capinhas dos tijolinhos hoje a gente tem os mesmos cerâmicos, os tijolinhos cerâmicos, a gente tem os de poliestireno, a gente tem os cimentícios e as cores são variadas. São opções muito bacanas e a gente pode utilizá-los da seguinte maneira. Eles podem ser assentados com a junta seca, ou seja, sem nenhum espaço entre um e outro. Eles podem ser assentados, o que a gente chama de junta frisada, que aí a argamassa aparece um pouquinho, mas ela é limpa. Ou então eles podem ser com junta cheia. Você assenta o tijolinho, ele é irregular e a junta fica aquele aspecto bem rústico mesmo. E aí vai de cada um, do gosto de cada um, da proposta de decoração de cada casa, de cada local, de cada espaço. E aí E aí E aí E aí E aí